Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, certo? Jogando Brawl Stars. Vamos nessa. Hoje a gente vai jogar, vamos ver aqui, vamos de Devil, certo? Vamos lá, jogar um combatezinho duplo, certo? Em canca em dobro, vamos lá. Galera, se der, se inscreve no canal, garanto pra vocês que vai ter conteúdo de igualidade. E o que tiver de novidade no Brawl Stars, vou tentar informar vocês, certo? Vamos lá, a gente tá jogando aqui com Laut02. Vamos ver se o cara é bravo, vamos ver se o cara é bravo. Vou pegar uns dois power-ups, tem um daima aqui, vai encher o saco. Vamos tentar pegar o máximo de caixa possível. Corre, corre, corre. A gente vai morrer, vamos não. Aquele daima vai vir em cima da gente. Mas vamos esperar aqui. Vamos lá. Esse mapa aqui é um dos melhores que eu acho, porque tem esse milkshake, né? E dá pra gente, tipo, dar uma reviravolta aqui no jogo. Algumas pessoas que tem muito... Muito power-ups. E a gente consegue ganhar, às vezes, por causa do milkshake. Aqueles dois ali estão encurralando a gente, né? O Broker ali tá invocado. Pega ele, pega ele. Já tamo no combate. Sai daí, Laut. Boa, garoto. Vamos lá. Três power-ups. Isso aqui a gente não vai nem... Gente, nem eu dei pro cheiro. Mas é assim mesmo, né? Vamos lá, vamos ver mais um aqui. Vamos lá, galera. Então, galera. Diz aí qual é o... O Brawler favorito de vocês, certo? O meu... Eu gosto muito da Shelly. A minha... 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 De tudo. Por conta... Do... Desse novo poder estrela dela. Da vida. Eu gosto bastante. E... Por causa do especial dela. Eu gosto muito. Vamos pegar esse pouco. Vamos pegar esse pouco. Vai tá ficando uma pressão. Vamos pegar. Oh! Morri. Sai daí, cara. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Fica ligado que vai nascer o amigo dele. Tem um Shelly ali com um pouco de vida. Lá vem um burro. Fazendo pressão. Vamos ver se a gente consegue sair daqui. Pegar esse burro. Pegamos burro, mas morremos na mesma hora. Fica paradinho aí. Porque o pouco não vai te pegar. Fica parado que o pouco não vai te pegar. Boa. Sai daí. Poxa. Um dos melhores. Eu subo muito troféu neles. Subo muito troféu nele. Acredito que esse mapa é um dos melhores. Tem muita gente que gosta dele. Vamos lá. Pega aí, coach. Me ajuda, coach. Tem uma Shelly aqui. Vamos massacrar ela. Pega ela. Pega ela. Pega ela. Pega ela. Matamos. Tem um morto aqui. Pega aí, Danger. Pega aí, Danger. Vamos, 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 vamos. Aquele burro ali também já tá com sete power ups. É muito. Eles vão ficar perseguindo a gente agora. Eu não entendo. Os caras às vezes perseguem, meu irmão. Perseguem mesmo a gente aqui. Poxa. Me livrei. Ela vai soltar a ult. Errou a ult. Foi no auto-file, né? Vai ficar vindo pra cima da gente. Vamos tentar pegar essa Shelly. Pegamos. Boa. Isso daí. Tentou dar uma de bichona, né? Acabou se ferrando. Olha. Olha o tanto de power ups ali, galera, pra gente. Aquele Dynan Lee vai tentar de todas as formas pegar a gente. Meu amigo morreu. A pressão vai ser grande pra vir em cima da gente agora. Aquele Dynan vai vir em cima da gente agora direto. Aquele Dynan vai vir em cima da gente. Matamos o Mortis. Que imitada, que louca. Pega essa penha. Mas não deu pra gente. Em 14. Caraca, eu fiz milagre aqui. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se der, se inscreve no canal. Garanto pra vocês que vai ter vídeo de qualidade. Sempre batalhas boas, certo? Valeu.